Pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peça a palavra. Com a palavra, vereador Felipe. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, esses são momentos que, infelizmente, nós somos obrigados a passar. Eu queria aqui fazer um reconhecimento e um voto de pesar a um grande amigo, 43 anos, que faleceu essa madrugada, Dudu Outramari, acho que bem conhecido aqui da nossa casa, da cidade de Caxias do Sul, um cronista, escritor, tinha dois livros, as pessoas conheciam ele, ele era nascido em Lages, mas tinha um amor por Caxias, viveu aqui praticamente a vida toda. Era carioca por adoção, porque nasceu aqui, nasceu em Lages, foi morar no Rio, foi meu assessor aqui na casa, no primeiro mandato, e infelizmente não venceu a luta contra essa doença terrível aí, que é o câncer. Então, quero deixar meus mais profundos sentimentos para a dona Cida, para o seu Tibúrcio, para o irmão dele, o Alexandre, para toda a família, e para todos os amigos dele, que hoje pela manhã, quando a gente acordou e recebeu a mensagem da dona Cida, foi um impacto muito forte, porque era um cara que viveu a vida de uma forma muito intensa. O Dudu tem histórias fantásticas, e muitas delas relatadas nesses dois livros que ele lançou. Então, foi questão de, nesse momento, fazer essa homenagem a esse baita cara, um bom vivã, um cara que, como um dos amigos nossos postou hoje pela manhã, num dos grupos, ele disse que o Dudu viveu em 43 anos, muitas pessoas com 100 não vão conseguir viver. Então, a gente perde um grande cara, um cara diferenciado. Tive, entre aspas, a alegria de ir lá visitar ele há uns 20 dias atrás. Fomos, em alguns amigos, lá visitar ele, sabendo da gravidade da doença dele. Conseguimos ainda levar um abraço, e infelizmente, depois que nós saímos de lá, dois dias depois ele internou, e aí não saiu mais do hospital. Então, deixar aqui o nosso mais profundo reconhecimento a esse cara, deixar os sentimentos a toda a família dele, por tudo que ele foi, por toda a alegria que ele trouxe para as pessoas. Quem conviveu com o Dudu e ou lia as crônicas dele no Jornal Pioneiro, no Jornal o Tempo Todo, em vários veículos de imprensa de Caxias, sabe o quanto o Dudu era um cara espirituoso, e fazia, e escrevia, né, Dani, escrevia a vida real, né, através de sátiras. Então, deixar aqui meu mais profundo pesar pelo falecimento do meu grande amigo Dudu Outramari. Próximo inscrito, vereador Moleque, antes, vamos para a regista de presença, vereador Cadore. Presente. Presente, vereador. Presente. Vereador Moleque, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Eu quero também fazer, fizemos ontem, junto com o meu colega Felipe, um voto de pesar ao Paulo Sérgio Júnior Piotrovski, mais conhecido como Júnior, um rapaz com toda a vida pela frente, trabalhador, trabalhador, estava no auge da sua vida profissional, e teve a infelicidade de perder o controle da sua moto, na tarde de segunda-feira, na final da tarde, chegando da praia, ali na Moreira César. um descuido, onde foi fatal, e ele deixa sua esposa, uma filha pequena, seus irmãos, são muito meus amigos, o Júnior era lá do desvio-riço, era um rapaz que toda atividade da comunidade se engajava na venda de ingressos, era um rapaz bem quisto, ontem fui no velório desse meu amigo, no meio-dia fui no enterro, diversas pessoas lá presentes. Então fica aqui, meus sentimentos, a família, todos os amigos, e vamos em frente. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais inscrições, enceradas...